Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Leandro Rosadas e eu estou em mais um vídeo para ajudar você a muito mais longe. Hoje eu quero falar sobre a contratação de vendedores. Uma sacada e dica simples quando questionado os empresários sobre um dos maiores problemas que ele tem. Normalmente o que eles fazem é... Venda! E aí para isso vocês precisam saber como fazer para vender mais, para conseguir ter mais resultados efetivamente nas suas vendas. Uma delas é vocês aprenderem como contratar vendedores. Eu vou dar uma sacada, uma dica muito simples para você poder fazer isso. Primeiro você vai fazer o seu anúncio de vendas. Então no seu anúncio de vendas você vai colocar que você está contratando vendedores, que a remuneração é em média X e que você só quer pessoas que sejam vendedores de verdade. Anuncia isso nas redes sociais, agências de emprego, tudo. E beleza, bola para frente. E aí você vai aguardar. Quando virem esses currículos você vai fazer entrevista de aproximadamente 30 pessoas em uma hora. Como? Vai chamar todo mundo para fazer junto, dinâmica? Não. Você vai pegar e vai fazer uma ligação para esses vendedores. Como vai ser essa ligação para esses vendedores? Simples. Você vai pegar o telefone, vai ligar para a pessoa, oi fulano de tal, recebi seu currículo e vi que você está interessado na vaga de vendedor aqui da minha empresa. E aí você vai falar a seguinte frase para ele. Mas percebi, analisando aqui seu currículo, percebi que você não é um vendedor de verdade. Cala a boca. Se o cara, depois disso, o cara vai argumentar e tentar te convencer de que ele é um vendedor de verdade. Se o cara não te argumentar, se a pessoa falasse, é, 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 realmente, é que, não sei o que, você desliga o telefone e parte para a próxima ligação. É uma ligação de 45 segundos, ligação rápida. Quando o cara te informar e tentar te convencer, você vai falar, você marca a entrevista pessoalmente com ele e se te economiza um tempo danado. Porque o vendedor que é vendedor, ele tem que lidar com objeções diariamente. Ele tem que lidar com situações como essa, do qual ele é colocado contra a parede e tem que lidar com objeções. Então, por favor, isso vai te economizar um tempo danado. Essa sacada vai fazer com que você consiga contratar vendedores muito mais capacitados e consiga ter um resultado muito melhor. Espero que você tenha gostado dessa sacada, se gostou, compartilha esse vídeo, curte ele. E se você não fez isso ainda, se inscreva no meu canal, para que você esteja sempre recebendo novas sacadas que vão ajudar a tua empresa a ir muito mais longe. Forte abraço, pessoal. Nos vemos amanhã, no próximo episódio. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho